Oh, no! Mamma mia! Oh, no! Atenção! Eles vão fugir rápido atrás deles! Não os deixem escapar! Oh, no! 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 Me acha que o bem te disse! Ele está... Vegeta! Olha bem! A tua resistência inútil, sou o mais forte do tu. Cabo eu! Cabo eu! Cabo eu! Cabo eu! Cabo eu! Cabo eu!